Este vídeo faz parte da playlist Sem Tempo, Irmão. São trechos da live que já foram apresentadas respondendo perguntas do pessoal. O Thiago Limele está perguntando por que os aviões estão azuis no Flight Radar. Esta é a pergunta da semana que está todo mundo fazendo no Twitter para mim. Você vai na minha timeline e a cada cinco minutos tem alguém perguntando o que são esses aviões azuis no Flight Radar. O Flight Radar agora tem alguns dados que estão vindo via satélite. Porque o Flight Radar, eu já expliquei isso, ele precisa de antenas em estações terrestres para que o avião que está transmitindo as informações seja capturado por essas antenas e essas antenas enviam esses dados para o Flight Radar e aí você consegue triangular um avião voando. Só que quando ele vai para cima do oceano ou para cima da Amazônia, uma grande área verde e que não tem ninguém com antena lá recebendo esses sinais, o avião fica com uma rota tracejada. Porque é só uma posição estimada de onde ele pode estar, não é a real. E agora o Flight Radar está recebendo essas informações dessas posições remotas, tipo em cima do oceano, via satélite. E todos esses aviões que aparecem azuis no Flight Radar, é que a informação está vindo por satélite e não por base terrestre, tá bom?